E aí, molecada, hoje é a final da Champions League. Bayern contra PSG, a do Tunei contra Lewandowski. Quando aparecerem jogadores do Bayern ou PSG, tem que escolher, mano, e ver o que vai acontecer. Mas já fala pra mim, mano, qual vai ser o seu palpite pra essa final de Champions League? Conta o seu like, o seu apoio e bora começar, mano. Vamos de 4, 3, 2, 1, molecada. Quem que vai ser o meu capitão, mano? Tomara que seja o Neymar, Lewandowski, não sei. Se não o do Bayern de Munique ou o PSG, eu tô feliz. Ninguém, ninguém, ninguém. Vou pegar o Cramarit pro jogo e entender que eu quero jogadores da Bundesliga. Então eu vou negar todos esses caras. Pega o Cramarit. Nossa zaga, mano. PSG ou Bar de Munique. Espero que hoje seja o jogão, mano. Veio 94 Marquinhos. Ah, cria do timão. Vambora, pega ele. E já bora ver o parceiro dele, mano. Imagina se vem Thiago Silva. Olha só. Mano, veio o Sully, velho. Podia pegar o Jinter, vai. Vou pegar o Sully. É, bora ver o primeiro meia atacante. Se der ruim, eu vou pro banco de reserva. Veio o Tolizo, mano. O cara tá liso. Que bosta. Bora ver então mais um meia central, mano. Venha do PSG. Venha do PSG. Não veio do PSG. Fica a meu critério. O jogo continuar mandando esses jogadores. Vou pegar o Eggstein, mano. Não é uma cartinha má, não. Mas, obviamente, ele vai inverter ali. Quem é o atacante pelo lado direito, mano? O Mad. O Mad bom. O Mad bom. O Mad bom. Eu não vou poder pegar o Messi pra pegar o Di Maria, mano. Aí você tá pensando. Pô, Fredão. E aí? Como é que vai funcionar isso aqui? Não sei. Tô pensando ainda. Bora uma vez no banco de reserva. Depois a gente vê as laterais. Olha só. PSG ou Bar de Munique. PSG ou Bar de Munique. Não mandou. Mandou Teles. Mas mandou Teles. Que talvez dá um entrosamento ali com o Marquinhos. Mesmo que seja pouquinho. Vou pegar só por pegar, mano. Talvez ele vai pro PSG, eu acho. Não sei. E como eu falei pra vocês. Bora ver as laterais. Olha só, mano. Quem que vai aparecer aqui? PSG ou Bar de Munique? Ah, vou pegar a Leibold, mano. A melhor cartinha é isso. Nem sei se eu vou usar ele. Eu posso fazer assim, né? Inverter a posição deles. Beleza. E aqui eu coloco o Tolizo. Mas primeiro eu tenho que pegar o Meia Central. Mas não vou fazer isso agora, não. Bora ver o lateral direito, galera. Olha só. Vamos ver. Olha só, mano. Aí agora veio o Hakimi. Ninguém na Liga Francesa, então pega o Hakimi. Inverte de novo aqui agora, galera. Teles no lugar do Leibold, mano. Torcendo pra vir mais jogador, pô. Do PSG. Só veio o Marquinhos e o de Maria. Aliás, tá equilibrado, né? Dois do PSG, dois do Bar de Munique. Gente, já sabe o que a gente quer na zaga? Bora ver o nosso goleiro, mano. Venha Navas, venha Neuer. Eu estarei feliz. Navas ou Neuer? Nenhum e nem outro. Muito bom. Mas tá de brincadeira comigo isso daqui. Pega esse maluco, mano. O melhor dos piores. O outro goleiro, galera. Manda Ne... Manda nada. Ah, vai se ferrar. Vai se ferrar. Olha só, PSG e o Bar de Munique. Não mandei nenhum nem outro. Não quero... Puxa vida. Não quero nenhum dessas cartinhas. Não tô nem aí. Pega aqui o Alan. Beleza. Inverteu aqui só pra dar entrosamento. Aqui tem que vir o menino Neymar, mano. Vambora. Manda o menino Neymar. Mas enquanto isso, vou mais um tiquinho no reserva do reserva. Por favor, capricha pra mim em jogo, mano. Olha só, PSG e o Bar de Munique. Pega a melhor cartinha em Jor de Alba. Só pra lembrar do 8x2. Aqui eu tô torcendo pra vir o adulto Neymar na ponta esquerda. Não veio, mano. Veio o Coutinho. Querendo o Neymar, só ir com o Coutinho. Que não tá mal. Só que eu queria a cartinha 92 no mínimo do Neymar, mano. Di Maria tá isolada ali. Eu quero mais jogadores do PSG, mano. Vambora, torcendo. Tamo aqui no banco de reserva agora. Olha só o que vai acontecer. Pega esse Luiz Felipe só pra ir pegar. Reserva do reserva aqui, galera. Olha só, PSG e o Bar de Munique, nenhum e nenhum outro. Caraca. Já tô tranquilão, mano. Enquanto o lateral é direito. Pega aqui esse mush. Bar de Munique e o PSG. Veio alabar, mano. Veio alabar o Kimmich. Agora fica o meu critério. O que eu vou fazer, mano? Mano, se bem que o Teles ali tá bom, né, mano. Vou deixar o Teles ali. Então vou pegar o Kimmich. Vou pegar o Kimmich. Olha lá, o Kimmich entrou aqui, ó. Boa, boa. O lado direito é do Bar de Munique. O Neymar tinha que vir aqui, mano. Colocava o Coutinho pra lá e o Neymar ficava aqui. O Neymar, mano. Não veio nenhum nem outro. Mas pega a Cezinha. Ô, Cezinha. Deve jogar demais, Cezinha. Será que a Doutor Ney não vai aparecer, galera? Olha só. Veio até Rames, velho. Rames já jogou no PSG? Não, jogou no Monaco. É isso? Ah, deixa eu ver. Pega Rames. Ele mesmo, vai. Só pega. Vambora, mano. Di Maria joga pra caramba, só que eu quero o Neymar. Olha só, galera. Pega qualquer um, na boa. Três zaguinhas nesse draft da final da Champions League, mano. Olha só, veio o Messi. Veio o Lewandowski. Veio o Lewandowski, galera. Tem que pegar ele. Não é a melhor cartinha dele, mas tem que pegar o homem, mano. Olha só, ele entrou ali. Ô, velho. Faltou o Neymar aqui nesse time e eu estaria feliz. Duas zaguinhas, mano. Quem que é esse último cara aqui? Mano, o cara bom. Daquele jeito, galera. Olha só, olha só, olha só, olha só. Ah, vai. Pega qualquer um aqui. Vai, pega qualquer um. Último jogador, galera. Será que vai vir quem, mano? Menino Neymar, Mbappé. Olha só, hora da verdade, mano. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Vou pegar o Alisson, porque, mano, prefiro mil vezes o Alisson aqui, ó, do que esse cara aqui, ó. Beleza? É isso aí, mano. Ó, vou ser sincero. Queria o Neymar, queria o Mbappé. Do outro lado também queria outros jogadores. Mas veio dois jogadores do PSG e um, dois, três, quatro, cinco jogadores do Bayern de Munique. Que isso não seja o placar da final, mano. A única mudança que eu fiz é que o Cezinha entrou no lugar do Alama. Com isso, assim tá o nosso time. Ó os jogadores reservos aí, mano. Pra ver se a gente usa aí durante a partida. O Kramaric, o Hakimi, Ramez Rodrigues. Bora ver. Esse é o resumo do nosso draft. Kramaric, Cezinha, Marquinhos. Kramaric não é titular, porque o Lewandowski tá ali. O que que vai acontecer, mano? Será que PSG ou o Bayern de Munique vai imitar? Bora pra primeira partida. Galera, esse é o melhor uniforme que eu consegui do PSG, mano. O do PSG titular e do Bayern de Munique titular, galera. Ô, filho da mãe, abandona a partida. O uniforme do PSG titular e do Bayern de Munique titular, mano, tá esgotado no mercado aqui do timeitinho. Os caras imitam dos trades, né? E olha o time do cara, galera. Algum jogador que eu queria? Mano, sim. Olha lá, dois jogadores que eu queria. Totes do Kimmich e Totes do Afonso Davies. Pô, mano, queria esses dois caras, velho. Sacanagem, eu queria, vem. Jogou mais uma. Vai jogar lá no meio. Era óbvio. Fernandinho. Olha só, driblou. Mais uma. Chutou. Boa, goleirão. Boa, Alisson. Valeu. Fernandinho já vazou fora, mano. Quem que ele colocou? Ronaldo, velho. É. O homem não tá brincando, não. Bora, galera. Sobe, 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 sobe. Boa, Alisson. E aí, voltou pra quem? Sobrou. Tentou emendar. Voltou pra ele de novo. Com bala aqui. Vai ser assim. Ah, essa partida toda, caraca. Olha só. Sobe, sobe. Sobe. É, tirei a bola pra lá. Gênio. Eu sou um gênio. Vai, Cezinha, mano. Vamos fingir que Cezinha é o menino Neymar, galera. Beleza? Olha só. Ih, quem sabe ele vai jogar, hein? Vai jogar que nem menino Neymar. Olha só, Coutinho. Joga pra Cezinha. A bola é nossa. Bateu no Coutinho na volta. Vai se ferrar. Que lance de bosta, mano. Vou, Coutinho. Você é craque. Nunca duvidei de você. Boa, tô liso. Toca mais uma. Tá, Belinha. Tô bora, devolve. Faz o gol, meu filho. Faz o gol, meu filho. Dá pra fazer um confinado de quantas vezes eu erro o gol assim. Vai, mentira. Toca logo, toca logo. Mais uma. Manda, Coutinho. Boa. Pra Teles. Vamos, Teles. Teles Tots. Teles Tots. Calma, calma, calma. Usa o corpo. Isso. Que bola. Mais uma. De novo. Vai, Lewandowski. Faz o gol, Lewandowski. Faz o gol, Lewandowski. Vamos! Isso! Vamos embora. Não faz isso hoje, não. Eu quero adulto nem mitando. 1x0 aqui. Vamos embora. Ótima jogada trabalhada, mano. Caiu no nosso batador. Ele foi lá e guardou. Por cima logo, caramba. Aí, ó. Contra-ataque. Vamos embora de magia. Pega essa bola de Maria. Vai, vai. Aí, ó. Toca mais uma. Isso. Vai, Lewandowski. Só fazer o gol, Lewandowski. Não dá mole pro polonês, galera. Eu tô falando, mano. Cuidado, velho. Eu, galera. Ó, na boa. Eu quero que o PSG ganha, mas, ó. Que não aconteça isso, mano. Vai que isso daqui é anti-zica, né? Quando eu fizer gol com ele aqui na vida real, ele não vai fazer. Vambora. Vai, Cezinha. Vai, Cezinha. Que bola pra Cezinha. Por cima, Cezinha. Ô, Cezinha. Cezinha. Olha o que ele tá fazendo. Olha o vacilo dele. Vai, Di Maria. Manda o Finesse. Que golaço. Oi. O que ele jogou nas semifinais, velho? Jogou demais, mano. Destruiu. Aqui tem dois jogadores que tá jogando pra caramba. Ó, Di Maria. Que golaço. Vambora pra segunda. Na primeira eu não caio, mano. Final do primeiro tempo, galera. Tamo de boa. Tranquila. Administrando. Vambora. Olha lá. Começa aí. Começa assim, tá ligado? Começa assim, tá ligado? Vai tomar no... Boa, Coutinho. Já sabia. Olha o Lewandowski, mano. Olha o Polonês. Olha o Polonês. Pênalti. Um pênalti Mandrake, mas eu aceito, mano. E eu vou mandar lá, mano. Olha o Cezinha. Olha o Cezinha. Que jogado do Cezinha. Fazer, Lewandowski. Só fazer. Não dá, mano. Não dá. O cara não perdoa. O cara joga demais, mano. A cartinha normal dele tá deitando aqui, mano. Imagina a cartinha picones deles. Ô, filho da mãe. Olha esse manto também. Joga. Que bola. Vai, Cramarit. Só pra acabar. Pra finalizar. Boa. Essas cartinhas apelona, mano. Summer Hits. O cara derrubou, mas não deu não, mano. Olha, eu fiquei pensando ainda. O cara deu o carrinho, mano. Mas foi gol. A primeira partida desse draft da final da Champions League tá no bolso. E olha quem fez três gols, mano. Ó, ó. Ó, 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 ó. Olho vivo no homem aí, mano. Bicho é perigoso. No final desse foot draft, vou dar minha opinião quem que eu acho que vai ganhar, beleza? Olha a segunda partida, mano. Ele tem 93, Neymar. Eu queria essa cartinha, mano. Do Neymar, mano. Eu queria ela, pô. Mas vou enfrentar ela. Ó, tô enfrentando cartinhas que eu deveria usar nesse foot draft, mas beleza. Joga lá no meio. Mais uma, Cezinha. Nossa, que passe foi esse Lewandowski, mano. Que bosta. Deu certo ainda. Isso. Nossa, que drible. Faz o gol, faz o gol. Boa. Eggstein, 1x0, mano. Que drible, mano. Essa cartinha do Di Maria, apesar de não bater a casa dos 90, ela é habilidosa, é ágil, mano. Toca mais um. Volta. Trabalho. Nossa. Vamos, Cezinha, ó. Liga o modo Neymar. Liga o modo Neymar. Ô, filho da mãe. Ué. Olha o Depay, mano. Driblou todo mundo. Mais uma. De novo. De novo. Devolve. Boa. Lewandowski. Gingou. Meu amigo. Eu tô falando que ele gingou e ele gingou mesmo. Essa cartinha é boa, hein? A cartinha é normal dele, velho. Caramba. Ou é eu que sou craque? Não, 2x1. Mas o jogo tá perigoso. O cara joga bem também. Olha só. Que... Que... Que gingada. Ô, não tá vendo que o cara vai passar. Olha só o Ronaldo. Chegando. Começa o segundo tempo. Voltou pra trás. Fecha aí o meio, gente. O cara tava livre pra chutar. Você viu, né, mano? Não fez... Não chutou. Olha o Coutinho. Que bola. Vai, vai, vai. Acompanha. Acompanha. Devolve. Que bosta, hein, mano? Que bosta jogado. Calma. Agora volta. Vai, Cezinha. Ativa o modo Neymar, pô. Ah, mano. Eu tô tocando pro Coutinho. Por que que o cara jogou pra Lewandowski? Vai, Coutinho. Caramba. Boa. Calma. Segura, Couto. Joga lá no Cezinha. Cezinha. Ativa o modo Neymar. Isso. Joga pro Cezinha. Cezinha. Cezinha no modo Neymar. Boa. Ah, frango. Se bem que ele chutou queima a roupa, tá ligado? Boa. Cezinha ativou o modo Neymar. Vambora. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu chutei. Que nóis eu faço isso hoje na vida real. Bora. Boa. Valeu, mano. O que que ele quis fazer? Aí o cara não perdoa, né, mano? O cara não perdoa. Aí ele não perdoa. Aí ele não perdoa. Fazer o que? Tamo na semifinal. Aqui, ó. Hum. 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 Que bué da ser, meu amigo. Vamos para la semifinale. Semifinal, galera. Ele tem o mutante do Vinícius Júnior. Tem Petit. Tem esse, hein? Tem Overmars. Ok. É um time bem ok. Não vai me ameaçar de maneira nenhuma, galera. Eu tô zoando. Calma. 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 Só vai jogar pelas pontas. Já percebi, hein, mano? Esses Summer Hits aí deve ser liso demais. Olha só. Mano. É que eu tenho o Alisson no gol, porque senão já era passar 1x0. Boa. Bom drible. Bom drible. Vai, Coutinho. Coutinho. Segurou. Ah, Coutinho aqui é habilidoso demais, rapá. Esse Egg Stain me ferrou aqui, mano. Esse Egg Stain me ferrou aqui, hein? Caraca. Ainda bem que eu tenho o Alisson, caceta. Olha só. Olha o meio. Cada um seu. Não vai seco, gente. Filha da mãe. Não vai seco, mano. As cartinhas habilidosas pra caramba. Não vai me ameaçar de maneira nenhuma. Boa. Lá no meio. Lá no meio. Isso. Vambora. Tem que sair rápido, mano. Isso. Isso. Boa. Tabelinha. Tabelinha. Mais uma. Mais uma. Cadê? Cadê alguém, mano? Isso. Vambora. Tem que ser mais rápido, mano. Tem que ser mais rápido. Olha o Cezinha. Olha o Cezinha ali, velho. Faz o gol, Cezinha. Vai. Não acredito. Ele furou no rebote. Olha só. Olha só. Vai, mano. Boa. E final do primeiro tempo. Ele é um cara bem... Como é que fala? Esse cara que eu tô jogando. Um cara bem seguro. Não arrisca tanto. E aí que tá o problema. O cara domina a bola e eu só tive uma oportunidade, mano. Telegrafando. Todo mundo viu que o cara foi nas costas, mano. Pô, que ridículo. Tomar gol assim, mano. Pô, mas toda hora é a Avenida. É a Avenida Kimpte aí, porra. Pô. Pelo amor de... Olha isso, mano. Vamos ganhar uma dividida, mano. Brincadeira. Esse cara tá na zaga pra quem então, caralho. Vamos, caraca. Tô pedindo pra ir pro ataque, filha da mãe. Fica-se. Mas para de dar bote sozinho, mano. Sendo que eu não apertei pro cara da bote. Vai fazer mesmo a jogada. Filha da... Jogo do caralho. Olha só, mano. Pariu. Vai, Lewandowski. Guarda o seu, pelo menos. Olha isso. Olha isso, mano. Beleza, beleza. Ah, tira essa bola daí, vai. Ah, pá, merda. Jogo de merda do cara. Ah, se ferrar, mano. Pelo amor de Deus, brother. Faz o gol logo, mano. Isso. Ah, se ferrar essa bosta. Ganhou uma bola, esses filha... Olha o cara, mano. Do nada... Nunca viu o bonequinho escorregar sozinho, mano. Você não faz nenhum movimento e o bonequinho escorrega sozinho. Pelo amor de Deus. Que isso? É pra perder mesmo essa bosta, mano. Boneco escorregando sozinho tem que tomar... É, bote sozinho. Escorregando sozinho, filha da... O único que salvou dessa bosta aí foi a bosta do Lewandowski. Goleamos, goleamos e depois fomos goleados. Um dia você é massacrado, o outro é massacrado. Pelo amor de Deus. Ah, vai cagar, mano. Cada pé que bosta, né? Sobre a final Bayern e PSG. Vocês viram a partida do Bayern contra o Lyon, mano? Então, se liga só. O Lyon não ganhou... Cartinha bosta. O Lyon não ganhou porque desperdiçou as chances no início da partida. Só que o que aconteceu, mano? Um time como o Bayern. Primeiro ataque deles, foi lá e fez gol. E eu acho que essa é a única chance que o PSG tem de ganhar do Bayern, velho. Quando ir pra frente e o Bayern vai dar brecha, tem que fazer o gol, mano. Se não fizer aí depois, amareta pro time alemão. Os caras são bons pra caramba. E não vacilam, mano. Até agora não desperdiçou a chance. Resumindo a história, o PSG tem que fazer a sua chance. Senão, velho, o Bayern de Munique vai vir com tudo. Mas esse foi o meu footdraft de domingo, mano. Jogamos bem a primeira partida, a segunda e depois a terceira. Goleado. Dia 1º de setembro eu vou começar minha carreira como streamer no Facebook Gaming. Vai lá, conto com o seu apoio. Lute pelos seus sonhos. Bom domingo. Acabou a bateria da câmera legal. Tô usando a minha webcam aqui pra me despedir. Que adulto Neymar míti. Que PSG ganha a Champions. E que vocês tenham um bom domingo. É isso aí, lute pelos seus sonhos. Um abração, tamo junto e... Tchau! Ah, depois volta aqui e vê se o meu palpite tá certo. PSG 2, Bayern de Munique 1. PSG 3, Bayern de Munique 1. PSG 3, Bayern de Munique 1. E aí, tchau! E aí, tchau!